Vamos seguir, Paulo, tem mais aí, já são 9h16min, eu tô cego hoje, sem meu óculos. Hoje é só assunto bacana, bem simples, tá? Esse que eu vou trazer agora aí é um Papai Noel que foi preso. Seria engraçado se não fosse trágico, porque esse Papai Noel foi preso por assédio a uma colega de trabalho. Tá vendo? Eu tenho as imagens, eu queria trazer a imagem aqui atrás de mim, é possível a gente colocar ou não dá? Vai ficar no cantinho? Dá pra encher a tela pra gente aqui, Tony? Esse aqui que você tá vendo é o Prince Carter, olha a cara do Papai Noel, né? Ele tava trabalhando em Connecticut, tá? Trabalhando em Connecticut, em Milford, tá? Ele tem 45 anos, foi preso sob acusação de agressão sexual contra colega de trabalho que é uma adolescente, tem mais esse detalhe. Ele, na realidade, é o seguinte, ele usou o trabalho dele e acabou cometendo esse crime. Ele foi flagrado agarrando a menina enquanto ele tava trabalhando numa sala de descanso do shopping. Acabou mostrando as partes íntimas pra menina e aí, claro que a menina aproveitou pra fazer isso, foi preso e ele não vai responder apenas pela agressão, mas pelo risco de ferir a menor. Quer dizer, um cara como esse aqui, né? Um cara como esse aqui é um vagabundo. E na audiência ele falou o quê? Se declarou culpado? Ele se declarou culpado na audiência porque não tem como. A menina disse que, né? A menina disse que ela foi atacada. Ele pode pagar uma fiança que foi fixada no valor de 25 mil dólares, quer dizer, foi estipulada então uma fiança, não existe ainda uma sentença, ele foi demitido do trabalho, quer dizer, vai ter que ser papai Noel em outro lugar, e claro que ele foi banido do shopping. Ele não pode mais exercer também a função de papai Noel, tá vendo? Eu falo, eu faço a piadinha, né? Eu faço a piadinha, mas ele não pode, esse bandido, esse vagabundo e canalha, volto a dizer pra você que tá em casa, né? Vai ser papai Noel na cadeia, né Paulo? Ele pode ser papai Noel na cadeia, ele vai dar um presente pros colegas de cadeia, entendeu? Já vai chegar na cadeia fazendo rou, rou, rou. Não é? Agora, Paulo, assédio sexual é crime, e é um crime muito sério, é de gente covarde. A polícia, ela é extremamente bem preparada, inclusive, pra atender a vítima nessas horas. Não adianta o cara se dizer que não é culpado, porque vai ter que ter muita investigação e ele vai ter que ter muita prova boa pra provar que ele não fez aquilo, né? Paulo, já cabe o problema aí pra ele, é, dele tá com uma outra pessoa menor dentro de um lugar fechado, então a palavra dela tem validade total, você entendeu? Ele não tinha que ter, a pessoa entrou, ou ele já se manifestava, ó, por favor, agora é o meu descanso, você vai embora, ou ele se levantava e saía e ia reclamar com o chefe, ó, eu tô descansando lá na sala, e entrou uma pessoa lá, uma menor, assim, assim, eu nem sei onde ela trabalha, e eu tô no meu horário de descanso, você entendeu? Se ele fizesse, essa era a atitude que ele tinha que ter tomado, entendeu? Mas não, o cara ficou, se deixou levar pela situação e fez no que fez e agora vai pagar, né? Quem sabe as rena vão levar, vão buscar ele no banho de sol e levam ele embora. Tipo isso. É, só desse jeito, porque aqui pra fugir não é fácil.